O que é a convivência? Que interessante, convivência, porque se for com demência, com, sei lá, flatulência ou qualquer coisa, vai ser uma diferença bem grande, né? Tem que ser vida com vida. Se for vida com morte, não tem um conviver, não é viver. Se você tiver, você é um defunto, por mais que tenha aquelas pessoas que tem aquele sexo bizarro com defuntos, aquilo dali é só uma loucura, uma insanidade de alguém. Conviver é justamente isso, é você trazer a tua vida, eu com a minha vida e a gente diferenciar essa mistura de tintas, né? Que dá uma aquarela diferente e sempre vai ser diferente. Sempre vai ser diferente. Por sorte, o número, a probabilidade, a proporção de pessoas que têm anormalidades, essas coisas bizarras, como você citou agora há pouco, é um número menor. mas mostra até onde o ser humano consegue chegar, a partir de certos tabus, inclusive. Mas durante a convivência, né? Os intervalos dos quais nós podemos desfrutar aqui com as pessoas, é muito interessante você perceber o estar de cada um, o ser de cada um, e o quanto cada um se entrega de verdade, a cada momento, a cada sentimento, o quanto a pessoa se abre, o quanto a pessoa dá a oportunidade do outro ser ele mesmo. Porque a convivência, ela é isso. Você conseguir, a partir do momento que depende de uma, duas, dez pessoas, que cada um ali vai entregar aquilo que é dele. E o quanto você está aberto a receber esse outro, ou esses outros, na tua vida, na tua história, durante o teu intervalo, daquele momento? E a gente convive com nem, com pessoas que a gente nem sabe quais são, né? Hoje em dia, com as redes sociais, então, né? Por exemplo, aqui no meio do nosso áudio, passou um helicóptero, né? A gente conviveu com essa passagem de pessoas que estavam lá dentro, inclusive, né? Pessoas vivas, conspectrativas, né? E a gente conviveu. Bonita essa imagem, porque nós somos um grande coletivo, nós convivemos, né? Então a gente não está desassociado do conjunto. Por mais que você tenha uma atitude bizarra, ou solitária, ou completamente sozinho, em determinada circunstância, você, de fato, não está. E você afeta essa convivência, essa consagração coletiva, né? Esse conjunto. Porque a vida, o existir na Terra, se faz de todos nós. Não é só os que se destacam. Não é só os perdedores, não é só os que aplaudem, não é somente as pessoas que estão na produção. Todo mundo aí vive esse grande teatro. Cada um tem a sua importância, né? O seu peso, a sua contribuição. Então, por exemplo, diante da pandemia, nós acabamos convivendo com muitas questões, né? Saúde, doença, perda, política, e as diferenças todas, né? Todas essas adversidades de pensamentos, a partir de um único objetivo. Cada um querendo preservar a vida. A vida, preservar a vida e impondo a morte, né? Exato. Vibrando o medo, a angústia, a completa solidão, se desassociando do contexto, do todo, se arrancando da árvore, né? São troncos que queriam ter raiz, né? E sair andando dali, se pudessem, não? Mas eles fazem parte de uma árvore que não tem como para onde escapar. Isso ficou muito evidente. Quando essa realidade não foi só o Brasil, com o Bolsonaro, sem Bolsonaro, que seja, né? Ele não, ele sim, indifere, porque é uma realidade mundial. E mesmo a Europa, e mesmo os Estados Unidos, e tantos outros países, estão em situação até pior que a gente, né? Pior em todos os aspectos de não consciência, de vacina, de debilidade com o vírus e tudo mais. Até porque o vírus, muito maior, é... O vírus da não aceitação, de não querer conviver, de realmente não aceitar o outro, né? E não aceitar a si mesmo. E a condição, inclusive, é que a pessoa é mortal, pô! O que acontece? Um pouco daquilo que nós falamos já algumas vezes em relação ao medo, à perda, à razão. As pessoas, elas têm uma percepção de... Somos eternos. Claro, dentro de uma força maior, provavelmente, nós somos eternos. Eu acredito nisso. Agora, na nossa experiência material aqui, o nosso intervalo de vida, ele finda. E ele sempre foi assim. E vai continuar sendo. Passando pandemia, ou eles continuando, estendendo e prolongando aí, lockdown e etc. Nós vamos continuar findando o nosso intervalo aqui, de uma maneira de percepção, para uma outra. Com o Covid, sem Covid, a vida é breve. E devemos aproveitá-la o mais breve possível, não perder tempo com isso. Moral da história, o que é a convivência? A convivência é uma oportunidade de ouvir, de você poder desfrutar dos seus sentidos, de percepção. Todos eles. O tato, a audição, a visão. Todos eles. Você consegue canalizar de uma forma a receber o outro. Inclusive, isso utilizado. Não necessariamente precisa ter o ato sexual, ou o toque. Ou até mesmo hoje, com a virtualidade, a gente percebe que é tão real. As vezes a gente não quer aquela pessoa presente aqui conosco, mas ela é... Ela está. Ela está. Ela convive. A música traduz bem isso. Sem dúvida. E nos remete. É passado. E nos leva. Nos faz alcançar alguma coisa que era só uma expectativa. É muito bonito. E assim, a brevitude. A gente, na verdade, se relaciona com muitas brevitudes. A brevitude desse nosso encontro aqui, meu e teu. A brevitude de você estar ouvindo esse nosso áudio em um determinado momento, que é breve. A própria experiência das nossas vidas todas, que são breves. Então a gente tem que ter muito prazer com o agora. Porque é exatamente aquilo que a gente tem. Prazer em conviver pra viver. A gente tem que ter muito prazer em vivas só em vivas. A gente tem que ter muito prazer. A gente tem que ter muito prazer em vivas. Obrigado.